Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Uma ótima semana para vocês, você que começou a trabalhar hoje, tem pessoas que já começaram a trabalhar ontem. E eu estou aqui, ó, tomando meu cafezinho e também comendo meu pãozinho de queijo. Não dá para ver, parece que está embaçado, mas está aqui. Estou aqui comendo meu pãozinho de queijo e tomando meu café, que são agora sete e alguma coisa, cadê a hora? Sete e vinte e cinco da manhã. Estou gravando o primeiro vídeo dessa semana. E dessa semana não, que ontem foi o primeiro dia no caso, né? Mas é a semana útil, melhor falando assim. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Vamos começar essa semana com muita denúncia, porque elas não podem parar. Tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro desse sistema por mais de vinte anos. Durante cinco anos eu estive como pastor. Se você não assistiu o último vídeo que nós fizemos, clique depois que você assistir esse e assista esse vídeo. Está muito legal. Se o assunto te interessar, se você gostar, por favor, dê um like. Se inscreva no canal e ative as suas notificações. Tá bom? Nós vamos ver um relato. Você sabe quando você olha para um pastor? Muitas vezes você conhece muito bem ele. E ele faz muita coisa, mas muita coisa errada. E você fala assim, como é que pode? Aí você vê o pastor aqui, o pastor ali. Você vê o pastor de um outro lugar. Aí você vai descobrir que esse pastor só não saiu ainda porque dá muito retorno financeiro para a instituição. E você que é mais antigo, você sabe. Eles falavam muito mal da igreja católica, porque um padre fazia coisa errada e eles mudavam para a paróquia tal. Ia para o final do mundo para abafar. Mas assim, também é feito nesse sistema, só que de uma forma mais sorrateira. Tá bom? Então fica comigo aqui no vídeo que eu vou te contar tudinho através de um relato que foi me enviado. Vamos ao vídeo. Bom, vamos lá então para mais um relato, né? E você que ainda não entrou no nosso grupo aí, um grupo VIP para aqueles que querem ajudar o seu próximo. A sua mão amiga que ajuda o seu próximo, o link está aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá. Oi, Marcelo. Não me identifique. Ainda os meus pais estão na empresa universal. Ouvi seu último vídeo e sei o que é. Quando você descobre que um dos pastores, um deles, ela coloca aqui, é adúltero. A gente é mal visto. Quando você descobre e fala, você é mal visto, ameaçado. E quando é descoberto ou infeliz, mesmo assim, a instituição começa a perseguir quem descobriu e começa as retaliações. A todos, de alguma forma, de alguma forma soube, mesmo com razão, mas como eles são os perfeitos, tentam se manter assim. Então, ela está falando que quando se fala, se eles cobrem uma coisa errada e entrega, quem é perseguido é quem entrega, né? Quem é perseguido é quem entrega. Então, era obreira há um certo tempo. Tive o desprazer de conhecer um infeliz assim. Era cheio de moral, porque tinha lábia para arrancar o couro. Ela bota o cifrão aqui, né? Do povo, porque ele dava resultado financeiro, né? Ela bota o cifrão ainda aqui. Já tinha sido descoberto várias situações dele, mas, como a instituição ganhava, o mantia sempre trocando de região. Bom, onde ele veio parar? Onde eu estava de obreira, sempre galanteador, as pobres das membros e jovens. Principalmente, aquelas depressivas e, detalhe, e ricas. Até que um dia, notei ele com muito papo para cima de uma que cuidava. Peraí, 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 peraí. Você está assistindo o vídeo e você assiste o vídeo aqui no canal e você ainda não se inscreveu? É claro. Olha, olha lá, pessoal, você pode, olha, se você acompanha o canal, você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, você vai receber uma visita aí em sonhos do maior falso profeta desse país. Será? Quem é o maior falso profeta do país? Então, se você não quiser receber aí uma visitinha nos seus sonhos do senhor maior falso profeta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. Deus me defenderai. Como, na época, cuidava de grupo, não pensei duas vezes. Por ver ele sempre enchendo o saco da moça, chamei a atenção e disse, Pastor, o senhor é um homem casado. Não fica bem atendendo essas meninas sempre. E saí para fazer visita, núcleos, e ela faz parte desses grupos. Marcelo, falei até para a tonta da esposa dele. Acredite se quiser, a tonta riu da minha cara. Olha só. Porque acha que o homem é homem de Deus. Acha que é homem de Deus e tal, aquela coisa toda. Depois de tudo, vi a bagunça que estava. A esposa queria só a vida de madame. E pouco estava ligando para com quem ele saía. Bom, enfim, Deus que revelou tudo. Porque a última que ele se envolveu não foi boba. Envolvida por muitas promessas dele, guardou provas para se, no caso, ele quisesse enganá-la. E foi isso que aconteceu. Ele iria dar no pé já. Como sempre, mudam após a fogueira santa. Ela correu e levou as provas do adultério. A instituição, muito rápida, trocou todos. Ou todos os pastores. E, lógico, começou a me perseguir. Eu que saí ganhando. Enfim, hoje não faço mais parte dessa empresa universal. Porque é isso que são. Mas, é bom falar. Há muitos outros casos. É tanta safadeza. E fazem visas grossas, como sempre. Então, o que aconteceu aqui? O pastor ficava dando em cima das meninas. A obreira, como queria fazer a coisa certa, foi lá, chamou a atenção do pastor. Chamou a atenção até da esposa do pastor. E ela riu da cara da menina, da obreira. Dessa senhora ou dessa pessoa que está me contando aqui. Riu dela. Só que teve uma menina, teve uma obreira, que recebeu tantas promessas desse pastor, que guardou provas. E, quando viu que ele ia ser mandado para outro lugar, foi lá. Como foi enganada, iludida. O que aconteceu? Foi lá. E entregou as provas. E o que aconteceu com o pastor? Hum? Hum? Ha, ha. Nada. Não aconteceu nada. É, gente. Você está pensando o quê? Mas sabe por quê? Porque ele não era qualquer um pastor. Ele, além de ser casado, porque se você não for casado na instituição de igreja universal, você já perdeu muita coisa. Por quê? Porque você vai morar na instituição, você vai morar dentro, você vai sair quando eles quiserem, você vai ter celular se eles quiserem, você vai ter computador se eles quiserem. Então, quer dizer, sua vida já vai ser, ele já não dá valor para você. Então, ele já era casado. Arrecadava muita grana. O que que faziam? Quando ele aprontava, mandava ele para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E quando a obreira descobriu que ele ia passar a perna nela, foi lá e entregou. O que que fizeram? Hã? Tiraram ele dali. E quem foi perseguida? A obreira. A obreira que cuidava dos grupos. Que queria a coisa certa. Mas ela falou assim, mas quem ganhou foi eu. porque hoje eu não faço mais parte dessa empresa ou das safadezas desta instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Continue com as denúncias. Abra os olhos dos cegos. Um abraço. Eu vou falar para vocês. As denúncias, elas continuarão. Doa em quem doer. Tá bom? Então, se você chegou até aqui no vídeo e não deu o seu like ainda. Deu o seu like. E também compartilha os vídeos porque as denúncias não param. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti